Dia de decisão para o Sampaio Basquete e uma torcida em festa. As jogadoras do Sampaio entraram em quadra em busca de uma conquista inédita. O visitante vai marcando e abre seis pontos de vantagem. A primeira bola certa do Sampaio veio com o Palmeira, arriscando de longe. O Sampaio perdeu o primeiro período por 9 a 14. Na volta, Isiane, como sempre, era destaque em quadra. Nos contra-ataques, só dava a camisa 8. A torcida incentivava a cada ponto conquistado. O Corinthians sente a pressão e o Sampaio vai no embalo. Mas era só relaxar que o time paulista voltava a marcar. No segundo e terceiro período, o jogo era a pressão dos dois lados. E a cestinha não parava de balançar. O placar era acirrado. Ponto atrás de ponto. Os 20 segundos finais foi só emoção. O time paulista continuou marcando, marcando e no apito final garantiu a vitória. Final do jogo, Corinthians-Americana 60, Sampaio Basquete 52. Infelizmente, hoje não deu. Então, agora é esquecer esse jogo e pensar no próximo jogo, terça-feira, para tentar fechar a série, para não ter mais surpresa. Como eu falei da vez passada, a gente ia ter surpresa se a gente entrasse de corpo mole. E foi o que aconteceu hoje. Hoje a gente conseguiu colocar uma defesa muito boa, que é a característica do nosso time. E tivemos muito erro, temos que corrigir ainda. Mas é isso, é buscar a vitória sempre. A gente sabe que jogar aqui não é fácil, ainda mais com essa torcida, que hoje eu nunca vi igual. Então é isso, é vitória sempre.